Nesta reunião de hoje, o Comitê Gestor Covid-19 decidiu, por unanimidade, acatar a recomendação do Ministério Público. Recomendação essa, proposta pelo doutor Rodrigo, promotor da macro-região da qual o Murié faz parte e assinada por vários promotores, inclusive pelo doutor Rafael Borba, promotor de justiça responsável pela área da saúde na comarca de Murié. Quero dizer que a Prefeitura de Murié, juntamente com o Comitê Gestor, tem, dentre todas as suas preocupações, encontrar sempre o ponto de equilíbrio para que a gente consiga continuar cuidando e zelando da saúde da população, em especial da população mais vulnerável. E, ao mesmo tempo, atender as necessidades da flexibilização de funcionamento de atividades comerciais em nosso município. Temos, já há algumas semanas, a cartilha de protocolos que foi publicada pelo governo do Estado de Minas Gerais, que serve como um balizador, um norte, para as decisões do Comitê. E temos, também, diversos decretos federais, que tornam diversas atividades como essenciais. E o Comitê vem sempre, com muito respeito, aos que defendem uma maior restrição à flexibilização e também aos que defendem uma maior abertura dessa flexibilização, sempre, com muito critério e, com muita responsabilidade, encontrar um ponto de equilíbrio para que essas duas necessidades possam caminhar. Para isso, é importante que a população de Murié, como será dito tanto pelo doutor Daniel Lissi quanto pelo doutor Paulo César, que essa população continue ganhando consciência da importância de ações e atitudes no combate ao coronavírus. Em especial, o uso constante de máscaras, quando você não estiver na sua casa. E, ao sair, você procura, além de usar máscara, manter o distanciamento do seu próximo. Com essas duas atitudes, nós estaremos contribuindo para frear o contágio e a contaminação pelo coronavírus. Como uma das ações para contribuir nesse combate, a Prefeitura de Murié criou a campanha Murié mais consciente, que se faz presente nos bairros e distritos de nossa cidade, em especial nas ruas com maior intensidade comercial. O Murié mais consciente esteve por vários bairros e ruas de nossa cidade. Em relação ao distrito, hoje a equipe esteve visitando e orientando o distrito de Itamuri e o distrito de Belisar. Inicialmente, quero cumprimentar os moradores destes dois distritos, mandar o meu abraço fraternal, agradecer a todos que estão contribuindo. Mas, lamentavelmente, preciso dizer que também são os dois distritos campeões no número de denúncias de estabelecimentos e pessoas que não estão cumprindo as orientações, não só do Comitê Gestor, como também da Secretaria de Estado de Saúde e do Ministério da Saúde. Fica aqui o meu apelo em nome de todos os membros do Comitê. Faça a sua parte, por amor a você, por amor ao seu próximo, por amor aos moradores do seu distrito e da sua localidade. A Prefeitura também já vem desenvolvendo um trabalho, com o apoio do Ministério Público e da Polícia Militar de Minas Gerais, de ação com as pessoas em situação de rua, popularmente conhecido como moradores de rua. Mais de 33 pessoas já foram encaminhadas para diversos setores, como eu já disse na live de terça-feira. Algumas foram encaminhadas para clínicas de recuperação de dependência química, algumas foram encaminhadas para o CAPES, outras para leitos psiquiátricos e um grande número para os seus municípios de origem. É mais uma demonstração do compromisso que a Prefeitura de Muriá tem com a saúde de sua população. O número de testes, ele ainda é muito baixo. Precisamos que o governo do estado de Minas Gerais redobre os seus esforços para nos enviar um volume muito maior de testes, pois só assim teremos um real diagnóstico da situação dos infectados no nosso município. Quero também agradecer as mais de 2.200 pessoas que estão nos acompanhando online nesta transmissão. Você, certamente, poderá fazer a sua parte contribuindo, compartilhando as informações que aqui estão sendo passadas para você. Quero também dizer que, com muito orgulho, a Prefeitura de Muriáé, eu já pincelei na live passada, mas nessa eu terei a honra e o prazer de anunciar uma ação muito importante para contribuir no combate ao coronavírus em Muriáé e com a atenção da nossa população. Vou passar a palavra para o doutor Daniel Lissi, posteriormente para o doutor Paulo e aí voltarei trazendo informações das deliberações do comitê gestor na reunião de hoje. Por hora, meu muito obrigado. Doutor Daniel, boa noite. Boa noite, grego. Boa noite, doutor Paulo César. A mensagem de hoje que eu gostaria de passar para a população e, na verdade, é um esclarecimento daquilo que a gente já vem conversando. O problema se chama coronavírus. Nós devemos nos entender como nós vamos enfrentar o problema. O problema não são as pessoas. O problema é focado na doença, no vírus, naquilo que ele causa. Ele é uma pandemia. Ele é a realidade em todos os países. Ele é a realidade no mundo. Ele vem comprometendo os sistemas de países extremamente desenvolvidos, sistemas extremamente mais preparados, populações, pobres, com culturas muito superiores às nossas. Mude aé. Não há pretensão, não há pretensão em momento nenhum nesse comitê que a gente impeça qualquer tipo de ação do vírus na nossa cidade, porque isso é praticamente impossível. Na verdade, isso é impossível, porque não há, de forma nem um pouco clara e evidente, em que teremos uma forma de imunizar de maneira artificial as pessoas, através de vacina, para que a gente pudesse passar de forma completamente nova, sem nenhum tipo de problema na nossa cidade. Então, entendendo que o vírus é a entrada do vírus, é uma realidade, nós precisamos unir nossas forças para passar com o menor dano possível na cidade. Isso significa que a gente consiga primordialmente a nossa preocupação como médico e a minha preocupação como médico, na orientação, no comitê, é que a gente consiga cuidar de todos. A nossa grande preocupação é conseguir cuidar de todos. Para que isso aconteça, a gente deve fazer com que o vírus entre de forma lenta e que a gente consiga se organizar, que a gente consiga se empenhar para que a gente sofra o menor dano possível e para que o nosso sistema de saúde consiga tratar de forma ética e de forma digna a população de Moriaé e região. Para isso, não adianta só as atitudes dos gestores, não adianta só as atitudes dos hospitais, não adianta só as atitudes dos médicos que estão tratando, dos enfermeiros, de todo o corpo assistencial, nós vamos conseguir fazer dar certo se a população, se a comunidade e se a sociedade agir de forma adequada. Então, a gente solicita da mesma forma que a gente vem conversando, com a mesma clareza em que as pessoas façam o máximo possível para seguir as regras, façam o máximo possível para ficar em casa, realmente saiam com necessidade das suas casas, que as pessoas que não têm necessidade de sair às ruas permitam que aquele trabalhador que precisa ganhar o seu pão, que ele possa sair de casa, sem que você tire o direito dele se sustentar e sustentar sua família. As mortes acontecerão, porque acontecerão em todos os lugares do mundo, o vírus vai cobrar os seus tributos, a gente deve se organizar para que as coisas sejam feitas de forma adequada e que a gente consiga cuidar de todos. Então, vocês vão observar obrigatoriamente o número de novos casos sempre crescendo. Não vai diminuir o número de novos casos nunca quando vocês olharem o boletim, mas ele deve acontecer de forma que a gente, com o serviço nosso organizado, consigamos cuidar de todos. Esse é o nosso objetivo e o nosso objetivo primordial é a vida. Todas as nossas decisões, elas são pautadas naquilo que é possível ser feito para que a gente equilibre a sociedade e a comunidade em Muriaé como um todo, sempre com o princípio primordial de cuidar da vida. Obrigado. Eu que agradeço, doutor Daniel. Antes de passar a palavra para o senhor, doutor Paulo, quero agradecer também a todos que estão nos acompanhando ao vivo através do Instagram. Doutor Paulo, boa noite. Boa noite, Grego. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu quero aproveitar um gancho aqui na fala do doutor Daniel. Nós temos uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mostrando a possibilidade de um pico expressivo de novos casos, inclusive com possíveis óbitos, na nossa região por volta do dia 6 de junho. Outros estudos já mostraram possíveis picos que não aconteceram aqui na nossa região por causa das medidas restritivas que tivemos. Um outro trabalho realizado pela Unicamp mostra que as medidas restritivas, elas economizam uma vida a cada 78 segundos no Brasil. uma vez que nós estamos tendo essa oportunidade de tomar essas medidas restritivas, coisa que não aconteceu em países onde a pandemia se iniciou. Mas eu percebo que parece que eu estou falando uma língua muito diferente do português. Vou fazer aqui um trocadilho. Parece que eu estou falando grego, porque as pessoas não estão escutando o que eu estou falando. O pior está por vir. Fique em casa. Use máscara. Só saia de casa se você tiver extrema necessidade de sair de casa. Se você não precisa sair, fique em casa. Os idosos. Idosos passeando na pracinha. Pessoas que nunca caminharam. Pessoas esclarecidas na via saúde. Pessoas com crianças ao colo. Pessoas com crianças em carrinho, passeando na rua, sem máscara. É muita falta de amor próprio. Eu chamo isso de falta de amor próprio. Falta de amor à sua família. Eu estou avisando. E eu vou colocar na conta sua. Você que anda sem máscara. Você que está na rua de forma desnecessária. Você que tem comorbidades e não está nem acha que é imune a tudo isso. Não é. O vírus é um monstro invisível. Nós temos que ter muito cuidado porque ele pode ser fatal. Eu trago aqui o boletim atualizado para hoje, 14 de maio. Nós temos casos confirmados, 54. Casos curados, 16. Óbito, 1. Ativos, 37. Temos internados hoje, confirmados, 4, sendo que 1 está em UTI. E suspeitos, 7, 3 em UTI. Reitero o meu agradecimento àqueles que nos ouvem e que tomam medidas diferentes das que estão tomando. Mas continuo, continuo dizendo que é uma irresponsabilidade da população que expõe os seus entes queridos que estão em casa, achando que isso tudo é uma mentira, que isso tudo é uma questão política, que isso tudo é uma questão que é fantasia. Vamos seguir os critérios estabelecidos. Seria muito bom se nós pudéssemos continuar com essa liberdade que estamos tendo, pelo menos que seja parcial, de funcionamento de comércio. E se a gente conseguisse ter nas ruas só as pessoas indispensáveis, talvez um pouco mais de flexibilização. Mas essa flexibilização vai estar sempre dependendo do que nós estamos fazendo. Pode ser que, numa próxima reunião, que a gente tenha que fechar tudo. Pode ser que a gente venha aqui para flexibilizar um pouco mais. Depende da conduta de cada um. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Paulo. Quero, antes de falar de algumas deliberações do Comitê Gestor, anunciar para você, de maneira oficial, já está em fase final, uma conquista da Prefeitura de Muriaé. E aí eu peço que já prepare o vídeo que iremos divulgar para você. Uma conquista da Prefeitura de Muriaé para que os pacientes com suspeita de Covid possam receber, em sua casa, um teleatendimento com profissionais da área da saúde. Essa é uma conquista para que a gente possa contribuir. para que você que tiver ou achar que tem os sintomas do Covid possa ter o primeiro atendimento da sua casa com profissionais da saúde. É um projeto piloto da qual a Prefeitura de Muriaé tem muito orgulho de participar. Para você, agora, vou passar um videozinho de um minuto. E, em breve, estaremos disponibilizando já os canais de comunicação, os telefones. E para você que nos acompanha do Instagram, se você não tiver o vídeo disponibilizado aí, neste momento, logo após a live, estaremos disponibilizando ele também para os que estão nos acompanhando através do Instagram. Então, quero, através desse vídeo, apresentar para você a Bela, que vai nos auxiliar. Olá, é com você, Bela. Olá, pessoal. Hoje eu vou apresentar para vocês uma importante conquista da Prefeitura de Muriaé no atendimento aos pacientes com suspeita de Covid-19. É a Bela. Ela é uma assistente virtual em saúde que vai nos ajudar no combate a essa pandemia. Agora, ela vai falar para vocês o que ela faz. Não é, Bela? Oi, Alice. Oi, pessoal. Isso mesmo. Eu ajudo a Prefeitura de Muriaé a cuidar de você. Se estiver sentindo sintomas da Covid-19 causada pelo novo coronavírus, entre em contato comigo. Podemos conversar por WhatsApp, pelo Facebook ou pelo site da Prefeitura. Eu vou anotar seus dados e peço que responda corretamente as perguntas que vou te fazer. Depois disso, você é direcionado para uma equipe de saúde treinada. Com esse teleatendimento, eu e a Prefeitura de Muriaé podemos cuidar de você. Sem te expor ou expor outras pessoas à contaminação. Obrigado, a Bela. Obrigado ao Instituto Votorantim, que é o patrocinador deste projeto pioneiro. Um projeto que eu tenho certeza que será uma ferramenta que vai desafogar os PSFs no primeiro atendimento, na primeira triagem, diante dos primeiros sintomas que você puder acreditar que seja do Covid-19. Na reunião ordinária de hoje, como já assumimos um compromisso com você, toda quinta-feira o comitê irá decidir como será a vida dos muriaenses, o funcionamento do comércio para a semana seguinte. O comitê, baseado em dados estatísticos, decidiu que na próxima semana as atividades comerciais permanecerão com o mesmo funcionamento, com as mesmas regras, durante a semana seguinte. Vale a pena dizer e lembrar, as decisões do comitê gestor, ela tem validade semanal. Não é isso mesmo, doutor Daniel? Ela é semanal. Então a decisão, a deliberação de hoje, vale para toda semana seguinte. Com exceção, se nós tivermos uma situação muito emergencial, que nos obrigue a ter uma reunião extraordinária e tomar uma decisão contrária. Então, para evitar falsas notícias e fake news, que você fique aqui sabendo que semana que vem, as atividades comerciais em Muriaé estarão funcionando sob as mesmas regras e que estão validadas para esta semana. Quero dizer também que o mesmo vale para a Feira Livre de domingo, que também teremos a realização da feira no próximo domingo, dia 17, nos mesmos moldes do domingo passado. Estaremos lá presentes. Por favor, vá de máscara, porque a Feira Livre também seguirá os mesmos critérios do comércio. Sem máscara, não será possível adentrar dentro do recinto da Feira Livre. Contamos com a sua colaboração. Quero aproveitar e dizer, como eu já falei, que o Muriaé é mais consciente. Esteve presente nos distritos de Itamuri e Belisar. Quero cumprimentar e mandar um abraço para a dona Nair de Itamuri. Cumprimentando ela, eu cumprimento todos os moradores de Itamuri. Quero também, em Belisar, cumprimentar o meu amigo Kleber Paradelas. Quero cumprimentar a família do Sr. Paulino Balbino, que teve uma perda na semana atrasada, onde ele perdeu a esposa, o Matheus perdeu a mãe. Um abraço para todos os familiares. Vale dizer que ela já vinha sendo acometida de um câncer que ela possa ter o merecido descanso. E cumprimento a liderança religiosa também de Belisar e Itamuri, o Frei Gilberto, que tem feito contato comigo e demonstrando uma grande preocupação com os cuidados que a população deve ter e que ele vislumbra e visualiza, na verdade, que nem todo mundo está colaborando. Então, por favor, fica aqui o meu apelo para que você possa contribuir. A sua contribuição, a sua disciplina, ela é fundamental para que Moriaé possa continuar mantendo o seu comércio funcionando, mas, para isso, é importante que as regras sejam cumpridas. Como o doutor Paulo César disse, parece que ele está falando um outro idioma, parece que ele está falando grego. Então, se você pensa que ele falou grego, eu vou traduzir. O que ele quis dizer? Fique em casa. Mas, se precisar sair, sai apenas com extrema necessidade e tomando todas as precauções possíveis. Para as suas considerações finais, vou passar a palavra para o doutor Daniel em si, depois volta a palavra para o doutor Paulo César também. O programa Minas Consciente, ele prevê, através de dados, são dados estaduais, através das estatísticas que a gente mantém uma informação e os moriaenses podem se gavar de ter um município um excelente padrão de notificação e responsabilidade em relação às informações sobre a doença. Então, já é previsto que, a partir de indicadores muito bem definidos, nós podemos ter aberturas cíclicas das atividades comerciais e empresariais, assim como fechamentos, a depender de como estiver a situação de nossa cidade. Então, o fechamento ou abertura, ele não é interesse e nenhuma outra decisão que não seja o que a gente vai seguir em relação às determinações e aos números. Elas serão bem objetivas. Então, só uma população ficar informada que, a qualquer momento, em algum momento dessa epidemia, o Muraé pode ter que retroceder para que a gente poupe vidas e poupe recursos de saúde. Era isso que eu queria considerar. Muito obrigado, doutor Daniel. Agora, para as considerações finais do doutor Paulo César. Seria muito interessante, eu vou te pedir, doutor Paulo César, o senhor como autoridade máxima de saúde do nosso município, que falasse um pouco sobre a aquisição de novos respiradores, tendo em vista as dificuldades que eu acredito que a Secretaria de Saúde está tendo. Nós temos, nós encontramos, quando procuramos para comprar um respirador, nós temos três problemas. Encontrar um fornecedor. Quando encontra um fornecedor, o aparelho é superfaturado, um respirador de ótima qualidade, que custava 40 mil reais, hoje não encontra mais esse de boa qualidade. Aí encontramos aquele de péssima qualidade, por 120 mil reais. E, geralmente, pelo menos o que a gente tem visto, todos que compram, esse aparelho não funciona. Então, na verdade, não existe respirador para comprar. Esse é o grande problema. Uma outra consideração que eu queria fazer, com relação à nossa proximidade com o juiz de fora. O juiz de fora, hoje, está colocando a nossa macro-região como vermelho. Nós estamos como se a gente tivesse uma zona de alto risco pela proximidade com o juiz de fora. Os casos estão bem mais intensos e essa proximidade pode nos trazer maior problema. E queria aqui também considerar um elogio aos nossos comerciantes, que vem agindo de uma forma elogiável. e gostaríamos que a nossa população realmente entendesse que vá ao comércio se for extremamente indispensável. Fique em casa, use máscara. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Paulo César, eu que agradeço, doutor Daniel Lissi. Se nós não tivermos nenhuma outra necessidade emergencial, esse comitê irá se reunir na próxima quinta-feira. Até então, está valendo. Estaremos também atendendo as determinações publicadas através de decreto federal que ao longo desta semana, que foi editada esta semana. Quero mais uma vez agradecer a Rosane que fez e está fazendo a nossa tradução para Libras. E, meu muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus possa cobrir você e toda a sua família com muitas bênçãos e com muitas graças. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. E se você ainda não viu ou se já assistiu, assista novamente o vídeo. Conheça a Bela e vá se familiarizando com ela, pois ela poderá ser muito útil no teleatendimento diante dos primeiros sintomas do Covid-19. Muito obrigado. Boa noite a todos no Instagram, Facebook, Rádio NAC e demais meios de comunicação. Olá, pessoal. Hoje eu vou apresentar para vocês uma importante conquista da Prefeitura de Muriaé no atendimento aos pacientes com suspeita de Covid-19. É a Bela. Ela é uma assistente virtual de saúde que vai nos ajudar no combate a esta pandemia. Agora, ela vai falar para vocês o que ela faz. Não é, Bela? Oi, Alice. Oi, pessoal. Isso mesmo. Eu ajudo a Prefeitura de Muriaé a cuidar de você. Se estiver sentindo sintomas da Covid-19 causada pelo novo coronavírus, entre em contato comigo. Podemos conversar por WhatsApp, pelo Facebook ou pelo site da Prefeitura. Eu vou anotar seus dados e peço que responda corretamente as perguntas que vou te fazer. Depois disso, você é direcionado para uma equipe de saúde treinada. Com esse teleatendimento, eu e a Prefeitura de Muriaé podemos cuidar de você. sem te expor ou expor outras pessoas a contaminação. Até aí. Hoje, gente. fui me e me vim Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.